Você já se sentiu esquecido? Já sentiu que ninguém vê suas lutas, seus esforços ou suas dores? Talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas hoje eu tenho uma mensagem para você. Isaías 49,15 Acaso, pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. O amor de uma mãe por seu filho é um dos maiores símbolos de cuidado e compaixão. É difícil imaginar uma mãe que esqueça seu próprio filho. E mesmo que isso fosse possível, Deus nos garante algo ainda mais profundo. Deus está dizendo que, mesmo nos momentos em que você se sentir sozinho ou abandonado, Ele jamais se esquecerá de você. Mesmo que as pessoas ao seu redor falhem, o amor dEle é constante, é inabalável. Em meio aos desafios, é fácil sentir-se esquecido ou perdido. Mas saiba que Deus vê tudo. Ele conhece seu coração, seus medos, suas lutas, e Ele está ao seu lado, mesmo quando tudo parece incerto. Talvez hoje você precise de um lembrete. Deus não esqueceu de você. Ele te sustenta com o mesmo amor que sustenta o universo. Ele tem um plano para a sua vida. E mesmo nas situações mais difíceis, Ele está moldando o seu caminho. Lembre-se, você é amado por Deus. Nada pode apagar o seu cuidado por você. Ele prometeu e Ele cumpre. Eu, todavia, não me esquecerei de ti. Tenha fé. Mantenha-se firme. Deus nunca esquece os seus. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa de um lembrete do amor de Deus. Inscreva-se no canal e continue acompanhando vídeos que fortalecem a sua fé. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri